Aquele cara ali, viu, de mountain bike. É, ele faz assim mesmo, né, ele faz assim mesmo, acho que vai dar mais firmeza, né, é que se você fizer assim dá mesmo, né, na verdade eles fazem isso, né, eles passam pra trás do banco, assim. Não, 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 você não pode tirar, você não viu a dele ali, é com, já viu, André, tem um amortecedor aqui, você viu, olha pra você ver, é mais macio aqui, ó, onde a gente tá tomando pancada aqui, ó, ela é mais macia. Só que é um peso a mais, né, mais um amortecedor, mais um sistema. Mas trava também, ele pode ir travado, aí fica, é, mais ou menos, muita trava, 100%. Aí, vamos lá. E 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 aí, vamos lá.